O pastor Romildo e a Eva Nadir, glória a Deus, esse grupo tão abençoado, o Piu, o Piu é um grande amigo de longa data e a Rose, são pessoas tão queridas, tão queridas do nosso coração, Deus abençoe, é uma alegria estar aqui também conhecer os nossos nobres companheiros que aqui estão, eu confesso que quando um pregador perde o frio da barriga e o tremor nas pernas, ele deixa de ser pregador, mas olhando uma tribuna dessa aí dá uma alegria nas pernas que só Jesus, o pastor, glória a Deus, nós somos em Fósfora Sul, dirigimos uma congregação em Fósfora Sul trabalhamos no reino há 31 anos, faz 31 anos que eu me converti e meia hora depois da minha conversão eu comecei a pregar e até agora ainda não parei meia hora depois que Jesus me salvou, toda a minha rua sabia que Jesus havia me salvado glória a Deus, eu estou feliz por estar aqui e tem uma palavra irmãos, na verdade eu vim com uma mensagem que eu estudei a tarde inteira, o dia inteiro pensando a respeito dela, mas chegando aqui parece-me que houve uma mudança dos planos da parte de Deus e eu vou ter que transmitir uma outra palavra de acordo com aquilo que eu, a leitura que eu fiz deste culto aqui Isaías capítulo 65, versículo de número 8 Isaías, livro do profeta Isaías capítulo 65, versículo de número 8 estou feliz pela mãe da Brenda Radaz Hanauer estar comigo hoje a minha querida e adorável esposa Belém Isabel Caioz da Costa Hanauer não é certo que ela pode viajar comigo e eu preciso destacá-la e eu sinto também no meu coração que eu vou para a Tangará da Serra para ir lá logo, logo amém? amém! deixa Deus usar esse casal aí sonho que eu tenho de subir lá para cima, pode ser que hoje, né? quem sabe o Espírito sopre o nome e vocês levam o meu nome para lá diz assim é... quem achou diz amém amém! assim diz o Senhor como quando se acha mosto num cacho de uvas dizem não o desperdice pois há bênção nele assim farei por amor de meus servos que não os destrua a todos amém? podeis tomar assento queridos obrigado irmãos, eu ontem ministrei dentro do tema proposto apesar de tomar conhecimento do tema é... ainda esta semana mas o Espírito Santo colocou no meu coração uma palavra concernente ao tema que foi proposto pelo pastor Romildo e pela irmã Nadir por esta congregação tão linda e tão abençoada mas hoje, irmãos eu iria trazer uma palavra aqui sobre a figueira mas o pastor Romildo falou uma palavra aqui que mudou o meu coração e eu sinto que o Espírito de Deus está nesse negócio porque algo precisa acontecer entre nós nesta noite de maneira sobrenatural eu acho que a igreja aqui pelo sentimento que eu tenho no meu coração precisa receber a parte de Deus motivação e esperança e esse texto que nós lemos aqui ele nos dá exatamente isso motivação e esperança são coisas que o mundo não pode oferecer os coaches que existem hoje trazem mensagens motivacionais mensagens de autoajuda mas a igreja ela não precisa de autoajuda porque a sua ajuda vem do alto e o texto diz no verso 8 se nós lermos o verso 7 vemos uma interrupção de um assunto porque no verso 1 até o verso 8 nós percebemos Deus usando o profeta para falar com o povo mas a sua tônica a sua palavra era uma palavra irada uma palavra de ira de fúria de vingança veja aqui o verso 3 diz assim esse povo que sem cessar me provoca na minha frente oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos era um pecado de idolatria que o povo estava cometendo o verso de número 4 nós vemos que o povo além da idolatria estavam envolvidos com misticismo com ocultismo voodoo magia negra diz a bíblia povo que vive nos túmulos e a noite se oculta nas covas que come carne de burbo e em panelas tem sopa de carne impura apesar do povo estar envolvido nestes pecados que Deus abomina que é a idolatria e o misticismo eles ainda incorriam no erro de se acharem santos demais para serem repreendidos veja que o verso de número 5 do capítulo 65 diz assim esse povo diz afasta-te não te aproximes de mim pois eu sou santo essa gente é fumaça no meu nariz e fogo que queima o tempo todo amados a consequência do pecado na vida do povo de Israel sempre foi o castigo de Deus sempre foi uma ação que levava Deus a castigar o povo ou o povo ia cativo que alguma nação alguma desgraça alguma catástrofe sempre acontecia no meio do povo mas nós vemos que o versículo de número 7 diz parece que Deus está batendo um martelo com respeito a uma decisão que ele já havia tomado a respeito daquele povo diz-nos a Bíblia tanto por seus pecados como pelos pecados dos seus antepassados diz o Senhor uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas eu os farei pagar pelos seus feitos isso revela que Deus iria julgar aquela nação Deus iria de alguma forma fazer aquela nação sofrer por causa do seu pecado a tônica usada na voz divina havia ira havia um desejo de vingança havia um sentimento de vingança no coração de Deus por causa do pecado daquele povo mas esse texto aqui mostra que no verso de número 7 esse versículo termina com um ponto parece que este ponto até o verso de número 8 mostra um momento de meditação Deus de repente para ele começa a analisar de forma diferente aquela situação a vida daquele povo as ações daquele povo de repente Deus para e olha para aquela nação que ele tanto ama olha para aquele povo que ele tanto ama que ele tirou do Egito que ele fez milagres que ele conviveu que ele viveu coisas extraordinárias experiências extraordinárias ao longo da história e Deus deste ponto até o verso de número 8 nós percebemos que é uma mudança súbita súbitamente algo fala mais alto dentro do coração de Deus o amor salta no coração de Deus a misericórdia de Deus aparece e fala e grita dentro do coração de Deus então Deus subitamente ele muda o seu discurso e ao invés da sua ira ele manifesta através desse versículo 8 a sua graça eu quero que você diga comigo assim a graça de Deus muda o fim da sua história a graça de Deus muda o fim da nossa história veja que o verso de número 8 diz assim assim diz o Senhor quando ainda se acha suco num cacho de uvas os homens dizem não o destruam pois ainda há algo bom assim farei em favor dos meus servos eu não os destruirei por causa dos seus pecados eu estava analisando esse texto aqui quando ainda há suco num cacho de uva eu vejo eu sou um produtor eu gosto muito de plantar eu tenho na minha casa muitas árvores que eu plantei que hoje estão produzindo e lá eu tenho um pé de uva eu tenho na verdade dois pés de uvas que produzem estão produzindo seus cachos mas olhando para esse cacho de uva eu vejo que passou o tempo da colheita ficam aqueles cachos aonde você percebe que a uva ela enruga ela seca no cacho e quando você olha de longe parece que aquele cacho já não tem mais valor tem que cortá-lo e jogar para ser queimado mas quando você se aproxima daquele cacho de uva você percebe que escondido entre as uvas que já murcharam porque passou o tempo da colheita existe apenas uma um grão de uva lá dentro escondido naquele cacho então queridos irmãos que aqui estão esta é a ótica de Deus Deus aproximou-se daquele povo chegou perto daquele povo e descobriu alguma coisa além da maldade no coração daquele povo pastor Romildo e quando ele vê essa uva lá dentro daquele cacho então ele muda a sua ideia a respeito daquele povo subitamente o amor de Deus fala mais alto no coração de Deus e ele então ao invés de manifestar a sua ira para com aquele povo ele manifesta a sua graça e a graça é um favor e merecido é dar algo de muito valor a quem não merece mas precisa aleluia por isso ela tem o poder para mudar a nossa história a graça muda o fim da nossa história por que queridos primeiro porque a graça vê o que o olho nu não vê digam comigo a graça vê coisas que ninguém consegue enxergar a graça enxerga dentro de nós valores que homens comuns não conseguem enxergar se não olhemos nós agora para a vida de Jacó enganador usurpador um homem problemático na sua história no entanto Deus olha para Jacó e diz não ele não é Jacó ele é Israel há algo de bom dentro do coração dele eu me lembro da história de um pregador que ministrava a palavra e de repente há um convite da tribuna dizendo alguém por favor pode manifestar-se para ir para fazer a obra missionária na Ásia Oriental ninguém se manifestou de repente entra nas portas daquela igreja um mendigo fedido sujo barbudo maltrapilho um saco fedorento nas costas e levanta a mão e diz eu vou pastor o pastor olha e diz assim mas este é JP Simons este aí é o grande missionário venha alguém puxa no paletó do pastor dizendo não o senhor não está vendo que é um mendigo o senhor não está vendo que era um mal trapilho fedido que veio lá de fora o pastor disse você está vendo com olhos carnais eu estou enxergando que ele é amor a graça enxerga em nós o que ninguém pode enxergar Saulo Saulo era um perseguidor do evangelho Saulo ele foi conivente com a morte de Estêvão no seu martírio mas Deus olhou para Saulo e viu algo extraordinário em Saulo Aleluia transformou Deus não viu Saulo Deus viu Paulo dentro de Saulo e esta noite os olhos de Deus percruçam corações que estão aqui Deus enxerga você Deus sabe quem você é algo de bom ali alguém aponta o dedo e diz não dá mais não tem mais jeito não presta não vai dar mais frutos não se levanta mais do cenário mas os olhos de Deus esta noite são como chamas de fogo sobre este lugar e os olhos de Deus não assombra na luz de Deus e os olhos